Arte Digital e Sonora, Fotografia, Game Art, Inteligência Artificial e Videoarte. Você conhece essas linguagens? Elas estão presentes na décima edição do Festival de Arte, Ciência e Tecnologia, Facto. O festival integra a programação da Bienal Sur, a Bienal Internacional de Arte Contemporânea da América do Sul. Ele faz parte da iniciativa CAP Sprint e integra a programação dos 60 anos do Centro de Artes e Letras. No Museu Arte, Ciência e Tecnologia, aqui no Planetário da UFSM, estão expostas as 13 obras que compõem o festival. Ao todo, mais de 20 artistas, nacionais e internacionais, estiveram envolvidos na criação desses projetos artísticos. As obras remontam ao tema Natureza e Metamorfose e buscam estimular no público reflexões sobre o mundo à nossa volta. E esse ano nós trabalhamos com o autor italiano, que é o Emanuele Cotia, que vem tratando da natureza também nesse processo de transformação de metamorfose, compreendendo a vida como um todo num processo de metamorfose. E também trazemos o Ailton Krenak, que vem discutir o fato de que a vida não está fora de nós, mas está dentro de nós. Com uma curadoria transdisciplinar, o objetivo do evento é também valorizar o que é produzido em artes visuais nos programas de pós-graduação. E quem ainda está no início da formação pode experienciar o contato com o público e com o mercado de trabalho. Você vê novos olhares e você vê novas interpretações daquilo que a gente já tem explicadinho. E as crianças, os adolescentes, independente até os professores, chegam com uma ideia nova do que é aquilo que eles estão vendo, sabe? Geralmente não é aquilo que nós, graduando os E-Artes, vemos. É totalmente novo, é totalmente às vezes ingênuo e é muito bonito. É uma oportunidade muito boa de a gente estar participando do laboratório, de estar tendo contato com o público, de estar aprendendo de fato como é trabalhar com a espografia, com a curadoria, de ter contato direto com os artistas. Eu acho que é muito enriquecedor, tanto na questão acadêmica quanto para a vida mesmo, de a gente aprender depois como é que funciona o mercado de trabalho, como que a gente vai atuar da melhor forma possível. A exposição usa estímulos sensoriais e no contato com o público busca a valorização da ciência. Quando nós reunimos Arte, Ciência e Tecnologia, nós podemos trabalhar com diferentes temas e tratar de questões muito atuais, como, por exemplo, o meio ambiente e tudo aquilo que diz respeito à busca de uma sustentação da ciência também para a manutenção e a sustentabilidade da nossa vida. O evento acontece até o dia 22 de setembro e é aberto à comunidade acadêmica e externa. Mais informações e agendamentos para visitação podem ser feitos pelo e-mail do museu e nas redes sociais do Laboratório de Arte Contemporânea, Tecnologia e Mídias Digitais. Música Música